Já se passaram anos desde que os pequeninos se abrigaram nas tocas, buscando refúgio dos perigos de cima. Emergindo agora, eles buscam retomar a sobreterra, um reino perigoso onde a morte espreita em todos os cantos. Os vanguardas e intrépidos pioneiros dos pequeninos são enviados para estabelecer os primeiros assentamentos na terra treiçoeira. Como um vanguarda novato, sua iniciação toma um rumo inesperado quando sua festa atacar por uma vespa gigante. Provavelmente a tradição era para grupo, mas vamos lá. Bom, meus caros, chegamos a Smallland. Sim, estamos aqui em Smallland para começar a nossa série aqui de Smallland também. Claro, aqui vai ser um pouco mais quase como um guia, pelo menos vai ser a minha forma de jogar Smallland, tá? Você sempre está livre para jogar da sua forma que quiser. Mas vamos lá que vai ser esse aqui o meu passo a passo, acho que para o início de Smallland também. Bom, estamos aqui com o Hildred, vamos lá. Bem, isso foi desagradável. O que era aquela coisa nos atacando? Uma vespa eu acho, mas eu nunca vi uma tão agressiva. Você está ferido? Vai ficar tudo bem, novato. Só preciso descansar um pouco. Certo, posso fazer alguma coisa? Eu sei que com ferimentos como esses eu não vou a lugar nenhum por algum tempo. Você vai ter que fazer um relatório para o Capitão Ernie no meu lugar. Entendido? Onde o Capitão está? Nas tocas? Ele já deve estar na sobreterra, mas provavelmente montou um equipamento fora da entrada das tocas. Você vai precisar ir para o noroeste daqui e seguir no rio. Vou partir imediatamente. Espere só um minuto, novato. É uma longa caminhada de volta para a entrada das tocas e você não vai longe sem se preparar. Se você quiser sobreviver por conta própria, aqui vai precisar entender o básico da coleta de recursos, preparo e comida como montar um acampamento. E aí aqui, como coletar recursos e etc. Ele vai explicar para a gente como usar o V, que é uma visão onde a gente consegue ver os recursos ao redor. Vocês estão vendo? Eu estou utilizando agora. Eu consigo ver aqui. Aqui tem bruto que vai dar fibra. E etc. Então é mais um tutorial sobre a coleta de recursos. Mas enfim, vamos lá que eu vou tentar não perder muito tempo. Eu vou coletar algumas coisas iniciais aqui. E já vou partir correndo para o meu caminho para a gente chegar lá no Capitão Ernie. Para começar a nossa jornada de fato. Eu particolarmente gostei demais dessa nova introdução porque ele leva a gente para algumas paisagens de Smollend, que são bem legais. Eu acho que o Smollend é um dos jogos que tem uma água tão linda. Em diversas pontos do jogo, em diversas estações também. No inverno fica ainda mais bonita. E aqui, por exemplo, tem um sapão gigante. Olha lá. O sapão pulando ali. E já tem bicho que quer me atacar. Vamos atletar com eles agora? Não. Vamos seguir o nosso caminho. Vamos seguir o nosso rumo. Para chegar o mais rápido possível lá no Capitão Ernie para dar seguimento à nossa campanha. Então, bora seguir o caminho aqui. Das estátuas de Coruja para poder chegar até lá. Bom, agora que a gente já está chegando. Se você não conhece Smollend, meu querido, ele chegou recentemente. Já sou 1.0 disponível no PC. PS5 e Xbox Series. Inclusive está com desconto de lançamento até o momento, tá? Então, se você tem vontade de jogar Smollend, é o melhor momento para você aproveitar isso. Bom, estamos chegando já no Ernie aqui. E vamos lá, porque é aqui que a gente vai começar toda a lore do jogo. E é bem legal algumas coisas aqui em Smollend, porque como o caso, você tem servidores de até 10 jogadores. Que já é massa demais você poder colocar 10 amigos aqui para jogar. Bom, cheguei no Ernie. Vamos lá falar com ele. Saudações, Vanguarda. Eu sou o Capitão Ernest Manicabe. Mas pode me chamar de Ernie. O que posso fazer por você? Capitão, eu estou reportando em nome do meu superior, Hildred. Nós fomos atacados por uma vespa frenética enquanto patrulhávamos a Lagoa do Sul. Obrigado, Vanguarda. Receio que esse seja apenas um de vários relatos nos últimos dias. Nós identificamos alguns topos de árvores que podem ser como locais mais seguros para estabelecer acampamentos. Ok, aqui ele basicamente está ensinando a gente que esses topos de árvores são locais para você construir. Inclusive, quando você reivindica uma árvore, você transfere todo esse seu acampamento para a próxima árvore, tá? Então, isso é muito legal. Por hora, eu vou falar com o ancião Ludwig, na base da colina, e diga a ele sobre o ataque da vespa. Eu vou falar com ele aqui só para pular os diálogos. Ele vai falar para a gente aqui as mesmas coisas e vai liberar também a armadura. E a gente vai produzir a colchoada pela proteção, tá? E contra o frio. Então, a gente vai produzir a colchoada. Eu já consegui produzir duas partes, vai faltar um pouco para produzir mais uma. E redefinir a locação de atributos. Interessante isso aqui, tá? Redefinir a locação de atributos. Isso aqui, se eu não me engano, na acessa antecipada eu ainda não tinha visto. Enfim, vou coletar algumas fibras aqui. Faltou, acho que, 18 fibras por aí para poder terminar a minha armadura. Essa área de começo de jogo, particularmente, ela é muito boa porque ela tem muita fibra e muita madeira, tá? E é um recurso que é um dos mais importantes. Então, se você estiver jogando esmolente, tenta coletar o máximo possível já aqui nesse começo. Que você vai precisar para fazer correct curativo e etc. Já na sequência, tá? E se você quiser construir já a sua base inicial, você também pode. Essa aqui é uma das árvores que você pode construir a base de transferência. Então, vale a pena você coletar o máximo de recursos possíveis já nessa introdução do esmolente. Enfim, vamos lá. Vamos falar com o Ancyon. O que tem nesse bão? Bom, a maior conquista é de meu caro, o Boticário, o Elixir da Vida. Ele dizia que isso é capaz de curar qualquer doença conhecida pelos pequeninos. Você tem alguma ideia de quem pode ter levado a chave de trevo? A chave estava subguardada no cofre real e sempre estava subguarda pesada. Somente o rei e eu temos permissão para entrar. O cubo foi percebido quando a rainha ficou doente e precisamos da chave de trevo, mas pode ter acontecido um tempo atrás. E aí aqui, né, pergunta se dá para forçar o baú. Falou que tem risco de destruir o Elixir lá de dentro. Sim, esse é um relatório preocupante de colonos na sobreterra na floresta. Parece que algumas criaturas na região agitadas e agressivas de forma incomum. Busque esses colonos e investi o que eles dizem. Tem alguma coisa a ver com a chave de trevo? É uma coincidência interessante, mas não temos nenhuma evidência. Se encontrar colonos pela floresta, então marquei onde eles estão no seu mapa. Tenha cuidado, vanguarda. A selva está cheia de perigos. E aí ele já marca para a gente aqui, né, a Skad, o Kalev e a Drustana, tá? A Kalev vai estar bem pertinho da gente, a Drustana um pouco mais aqui acima. E a Skad está numa região um pouquinho mais perigosa do mapa nesse início. Se a gente seguir por aqui, a gente vai conseguir até ver o baúzinho. A gente consegue até interagir com ele, mas não vai rolar muita coisa não. Bom, então finalmente chegamos a Smollend. Inclusive, eu acabei de pós-nível e eu ganhei três pontinhos de atributo. Então já vou colocar aqui esses pontinhos em vigor, em velocidade e ataque. Vou distribuir os três assim, um de cada, que eu acho que tá bom. Bom, eu tô com um pack ali, quase dois packs de fibra e um pack de madeira com 16. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos craftar aqui no inventário mesmo, a gente vai craftar a machadinha. O martelo de construtor. Pronto. Vou colocar eles aqui na minha paradinha. Pronto. Vamos lá, a gente vai construir inicialmente uma bancada. O que eu quero fazer é a espada. Pronto. Vamos usar a espada de madeira. E como de começo não vai ter muita coisa aqui, eu vou fazer algumas bandagens pra mim. Eu vou precisar. Pronto. Aí, fechou. Vamos quebrar aqui. Perfeito. E vamos começar a descer. Eu vou tentar ir na estátua. Deixa eu só colocar a espada aqui no meu slot. A estátua que a gente tem aqui na frente. Ela tem algumas oferendas, por assim dizer, tá? Então, vale a pena você subir nela já também. Nesse iniciozinho, pegar as oferendas. Então, vamos ali. Tentar subir nela pra coletar essas oferendas que tem disponíveis. Bom, cheguei aqui em cima, ó. Temos amora, amora, cogumelo comestível, linfa de inseto e ovo de inseto. Ovo de inseto que eu vou querer caçar muito nesse começo. Se eu não me engano, insetos voadores costumam dropar mais. Então, vou acabar até fazendo um arco pra pegar mais ovo de inseto. Porque a joaninha é bem chatinha de matar. Bom, é hora da gente atravessar e ir lá pro Kalev. Tá, então vamos lá. Vamos ter cuidado aqui de atravessar o rio. A gente não sabe nadar. Tem bastante formiga aqui. Bem provável que elas vão vir atrás da gente. Estão vindo, inclusive. Tem quantas aqui? Tem duas? Dá pra gente... Atalhar contra essas duas. Cara, me deram um combo legal, tá? Aí, perfeito. Bom, dropou só uma linfa de inseto. Um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos ver mais aqui na frente. A gente tenta matar pra... Opa, tomou o parry. Essa aqui dropou a cabeça. Errei. Tomei um crítico, né? E errei de novo. Tá. Calma aí que chamaram pra brincadeira a maiorzinha. Vamos lá. Ó, tá rolando evento mundial, inclusive. Que é um evento que a gente consegue pontos pra distribuir com as facções. Isso é muito bom. Essa aqui a gente já mata. Porque a gente já teria que matá-la de qualquer forma. Pra pegar a mandíbula. Pronto. Fechou. Bom, tá anoitecendo. Eu, particularmente, vou tentar criar uma cama, tá? Pra dormir. Porque tem alguns formiguinhos da noite que me incomodam muito. Então, eu vou tentar criar aqui, antes da gente falar com o nosso querido amigo aqui em cima, o Kalev. Eu vou criar uma estrutura pra gente poder dormir aqui. Vou colocar bem por aqui. Essa pontinha, ó. Vamos lá. Vamos colocar a fundação alta. E uma caminha embaixo. Porque ela precisa estar coberta, tá? Dando colisão? Pera aí. Deixa eu colocar mais pra cá. Pra você colocar a cama, ela tem que estar coberta. Eu prefiro assim. Pra mim é mais básico. Eu só coloco. E tá dando colisão ainda. Conta do piso. Vou colocar na grama aqui. Acho que na grama não vai ter problema. Pronto. Ah, pegar aqui. Fechou. Vou colocar uma fogueirinha aqui já também. Bom, vamos dormir então. Só pra não ter problemas, tá? É, já amanheceu. Já estamos de boa. Eu vou fazer algumas construções por aqui mesmo. Porque é o seguinte. Pra você consertar itens, você vai gastar. A menos que eles não estejam tão danificados. Se eles estiverem pouco danificados, você consegue consertar de graça. Sem gastar recurso. Então, vou usar e abusar muito disso. Bom, chegamos no Kalev. Olá, Vanguarda. Eu sou o cabo Kalev Sten. O que o que tá fazendo aqui? Sou responsável pela escolta e proteção de pequeninos mineiros. E aí, que é armador, né? Mas o que aconteceu aqui? Porque ninguém tá trabalhando na mina. Uma tragédia. Um dos túneis desabou e a maioria dos mineiros faleceu. A operação das minerações estão suspensas por enquanto. E aí, você sabe aqui alguma coisa sobre o trabalho em pedras? E ele vai ensinar pra gente aqui sobre o cortador de pedra, tá? Vai ser uma ferramenta muito importante. E perguntando se a gente pode colher as pedras. E tem o diálogo da armadura, tá? Que é uma armadura que a gente vai fazer. Que é a armadura de pedra que ela é mais resistente. Ela dá mais proteção. Então, é um objetivo nosso fazer essa armadura também. Bom, já veio a formiguinha aqui. Já que ela tá aqui mesmo. Vamos aproveitar, né? Porque a cabeça da formiga é muito boa pra gente usar. Tá vendo mais? Tá vendo mais? A gente pode fazer um espetinho de formiga. E agora que eu vou estar com fome, porque eu dormi. Eu vou precisar. Foi. Bom, vamos lá. Vamos fazer o espetinho de formiga pra gente poder rangar aqui. Mas que eu tenho, acho que algum... Não, dá pra comer linho, fedinho, inseto e tal. Mas é muito bom, né? E tem o cogumelo, né? Tem cogumelos aqui por perto. Que dá pra gente pegar também pra comer. Mas, ó. Prontinho. Vamos ver. 62. Vamos comer. Ok. Liberou agora a picareta de mandíbula. Já construí ela. Porque a gente já tinha matado aquela formiga aranha-touro, né? Que eles colocam o nome aqui. Mas é uma formiga. Inclusive, tem mais ali pra baixo. Mas eu vou coletar algumas pedras aqui. Pra gente já começar a fazer as outras construções e outras builds. Bom, eu vou começar a limpar aqui. Porque é o seguinte. A gente precisa pegar o parafuso e também tampa de garrafa, né? Pra gente poder construir ali o nosso cortador de pedra. Então, eu vou começar a limpar a área dessas aranhas-touro. Pra gente poder coletar esses recursos. Ó. Já tá vindo mais uma aqui. Pode vim tretar com a gente. Hum. Me acertou pela parede. Vamos lá. Tentar dar o peril o máximo possível. Pra não ter que usar minhas bandagens e não gastar minha fibra. Ó. Recuou. Sobe aqui de novo, fia. O problema é que tá vindo mais uma. Agora o negócio ficou problemático. Calma aí. Deixa eu dar um pulinho pro lado. Pulinho pro outro. Usar minha bandagem. Usar outra. Calma aí. Calma aí, pô. Três é demais. Como diria já a série. Esquivar pra cá. É, rapaz. Agora vai complicar, tá? Se vim soma tá de boa. Acho que as outras caíram. Vou aproveitar. Tão vindo. Calma aí, pô. Deixa eu tentar fazer elas caírem de novo. Se a gente conseguir pegar uma sozinha. É mais de boa. Uma que tá quase morrendo. Uma caiu. Boa, 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 boa. Foi, foi. Foi duas eliminadas. Uma caiu. Onde é que ela tá? Ah, ela tá ali tentando subir, ó. Já dei dano nela também, né? Então, vamos terminar o serviço. Hum, tomei dano. Nossa, ainda bem que ela errou. Porque eu errei também o... O parry, né? Eu apertei na hora errada, ué. Enfim. Eu perguntei a eliminar algumas que já estavam por aqui. Tem mais, é claro, dentro da caverna ali, ó. Mas eu só queria conseguir correr aqui. Pra gente pegar a tampa. Pronto. Pegamos a tampa de garrafa. Vamos voltar lá pra cima. Pra gente poder fazer o cortador de pedra agora. Que vai ser um recurso essencial pra gente demais, tá? Ele tá aqui já, ó. Cortador de pedra com parafuso e tampa de garrafa. Um de cada, né? Então, a gente tá com dois parafusos e uma tampa. Esse cogumelo aqui, se não me engano, ele é venenoso. Você não pegaria ali pra gente tentar comer. E agora tentar fazer o cortador de pedra. Pra gente poder criar o resto dos nossos recursos. Vai ter ali semente, óleo de semente, madeira refinada. E etc. Tá? Então, vou criar aqui junto. Cortador de pedra, pronto. Já liberou um monte de coisa ali do nosso lado, né? Me deu pra ver. Ele já tem igual tijolo de pedra, óleo de semente, madeira refinada, espada de silex. Já tem bastante coisa, certo? Então, eu só consegui aqui fazer... Sem querer eu fiz o martelo. Pronto. Reparei minha espada. Deixa eu dropar esse martelo extra que eu acabei fazendo. E agora, meus queridos, a gente pode ver a nossa armadura, tá? Vamos lá tentar fazer a armadura de pedra. Bom, meus queridos, pronto. Fiz toda a armadura. Já coletei aqui, ó, pedra, resina. Eu nem precisei coletar fibra nem nada. Porque a gente coletou tanto lá no começo. Deu pra fazer tudo isso já. Então, eu vou colocar aqui, ó, a nossa armadura. Reorganizar meu inventário. Acolchoado, eu vou tentar manter meu inventário por enquanto. Ela pode ser muito importante ainda, por conta da proteção contra o frio. Então, eu vou manter ela no meu inventário por enquanto. Deixa eu consertar de novo aqui de graça as minhas ferramentas. Perfeito. E aí, agora, meus caros, eu quero fazer uma coisa muito interessante, tá? Eu quero tentar fazer isso aqui, o caldeirão. Então, a gente vai precisar pegar madeira, pedra e sementes. E eu quero tentar fazer aí, a gente subir lá pra primeira base, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar tudo isso aqui e vou levar lá pra primeira base. E vou construir por lá. Fica legal no jogo que você pode deslizar, ó. Ui, só cuidado. Dano de queda nesse jogo é bem alto. Eu confesso que nesse vídeo aqui eu diminui um pouco o dano de queda. Porque ele realmente é exagerado, tá? Então, eu dei uma diminuidinha no dano de queda. Pra não ficar morrendo tanto assim com a queda. Não tomar muito dano. Mas, enfim. Vamos lá. A gente tá indo pra primeira árvore, tá? Ela tá um pouco acima do calévia aqui. E a gente vai subir ali pra poder conquistar ela. E vai ser um árduo caminho. Já diga-se de passagem. Então, aqui já é a subida dela. Agora começa a nossa jornada pra chegar vivo lá em cima. Então, é o seguinte. Você tem essas árvores espalhadas pelo mapa. São algumas árvores espalhadas pelo mapa. E são nessas árvores que você pode conseguir o seu acampamento. E aí vem o caso, tá? Aqui entra uma coisa muito importante. Se você estiver jogando online com algum amigo seu. O ideal é que o dono do servidor. A pessoa que tá sempre abrindo esse servidor. Seja a pessoa que vai criar a árvore, tá? Que vai criar a construção na árvore. Porque é o seguinte. Quando você reivindica, ó. Eu ainda não posso... Não tenho acampamento. Eu não posso reivindicar. Mas quando eu vou reivindicar o acampamento. Ele é seu. Ele é seu. Você pode deixar ele público ou privado. Só que aí entra um grande problema. Que se você deixar ele público e continuar jogando lá normal e tal. E aí, por exemplo, você não é o host. É seu amigo que fez esse acampamento. Quando ele sair do servidor, o acampamento também sai. Então, se você for o host. Faça o acampamento. Porque senão você vai ter um grande... Grande problemão, tá? Se o seu amigo não estiver jogando. Junto com você. Você vai... Não vai ter os seus recursos. Não vai ter... O seu... A sua base, etc. Porque ela era dele. A era do seu amigo. Então, o ideal é que o host sempre faça... Aqui esse acampamento. Essa... Essa... Essa base. Pra não ter nenhum tipo de problema. Então, ele que tem que reivindicar e construir uma base. De preferência. Construir vocês podem construir junto. Mas se reivindicar a árvore. Tem que ser o host. Pra não dar esse tipo de problema. A menos, claro. Que você esteja jogando ele de outra forma, né? Esteja jogando cada um. Tem a sua árvore. Esse tipo de coisa. Como seria em um servidor público, né? Onde as pessoas não se conhecem. Meio arc survival da vida. Então, teria que ser de outra maneira. Mas, enfim. A gente já tá quase subindo. Acredito que a gente já tá bem perto de chegar lá no topo. Tô mostrando mais pra vocês aqui o caminho, né? Porque difere um pouquinho de árvore pra árvore. Mas, em si. É um caminho sempre bem perigoso. E que você tem que cuidar muito bem. Uma coisa que é importante reparar no jogo. É que... Eu não testei no controle, eu confesso. Mas, no PC. Quanto mais firme você pressionar o espaço. Mais ele pula alto. Vou dar um exemplo pra vocês. Vou pressionar um pouquinho. Pulou isso. Se eu segurar o espaço. Ele pula bem mais alto. Então, pra escalar a árvore. Você tem que usar isso a seu favor, tá? Pressiona bem o espaço. Pra ele pular bem alto. E você não ter risco de queda. Então, vamos lá. A gente já tá chegando no topo. Dá pra ver até os galhos aqui. Inclusive, se você estiver indo com seu amigo pro topo. E fazer esse esquema de reivindicar a árvore. Quando um reivindicar. Se você estiver no caminho. Você é teleportado lá pra cima. Então, não precisa chegar todo mundo. Pra depois se reivindicar. Não. Se a pessoa já estiver subindo. E uma chegou. Ela pode reivindicar a árvore. E o resto vai ser teleportado. Enfim. Chegamos finalmente aqui. Vou vir nesse gnome. Nessa mini estátua minha. E vou reivindicar essa árvore. Pronto. E ela tá privada. No caso. Se tiver outra pessoa aqui. Ela não vai conseguir interagir na minha árvore. Construir, etc. Nem usar nada, tá? E aí, no caso. Você não precisa descer e subir o tempo inteiro. Você tem esse balão. Do mordomo da árvore. E ele vai te levar lá pra baixo. E também vai te trazer aqui pra cima. Enfim. Eu vou criar uma fundação. Aqui. Do mesmo estilo. Eu não vou construir base agora. Até porque eu não tenho recurso suficiente pra isso. Eu só quero realmente ter uma cama. Uma fogueira. E as minhas mesas, tá? Inclusive eu tenho que ver o quanto eu tenho. Badeira tá ok. E branco pode ser um problema. Deixa eu ver se vai dar. O ideal é eu cobrir um pouco essas mesas também. Porque é o seguinte. A chuva ela danifica. Se você não quiser isso. Você pode alterar. Eu vou ter que construir ela primeiro. Pra eu depois colocar. A chuva ela danifica as estruturas. Então você tem que ter um certo cuidado na hora de você for construir. Pra ela tá bem coberta. Vai danificar a fundação igual aqui. Mas é claro. A fundação tá protegendo a estrutura mais importante. O ideal é que tenha um telhadinho de folhas. Alguma coisa do tipo. Tá? Porque realmente. A chuva vai danificar. As tempestades vão danificar as estruturas que você criar. Se elas não tiverem em telhado. Enfim. Deu pra gente construir as nossas coisas aqui. Os cortadores de pedra. Nossa bancada. Nossa caminha que já tá com respawn. Nossa fogueira tá. Já vou até fazer algumas comidas. Meus queridos. Eu vou ficando por aqui hoje. Na próxima. E a gente já vai fazer algumas coisas a mais. Vamos pegar a nossa primeira. Domesticação também. Porque a gente vai em busca de criar o nosso caldeirão. Tá? Que é com madeira afinada e pedra. Eu não vou conseguir fazer agora. Porque me falta pedra. E também acredito que eu não vou ter madeira suficiente. E também eu não coletei sementes ainda. Então isso a gente vai fazer na próxima. E vai ser em busca da nossa primeira domesticação. Tá? Vai ser o foco do próximo vídeo aqui da série. Que é o gafanhoto. Tem um aqui perto. Então eu vou aproveitar pra domesticar um. E facilitar bastante a gente locomover pelo mar. Mas enfim meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like ativo. E lembrando sempre. Agradeço a Merge Games e o Lorkid. Por terem cedido a chave do Smallland. Pra gente trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Tá? Então aproveita e joga Smallland. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. De todas as plataformas. Caso você queira adquirir o game. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bora, falou e fui.